Então, hoje eu tô na faculdade, fugindo de um menino Normalmente eu fico sentada na frente de um laguinho, pegando sol Eu gosto de ficar sentada no sol, no intervalo das minhas aulas Mas hoje eu tô aqui, que é tipo um parquezinho Não sei quantos graus estão, mas tá muito calor e a gente tá no meio do inverno E eu tirei um bem menos, palmas pra mim Ai, eu bati na cabeça Ocupada com essa minha redação, com essa aula Porque minha primeira língua não é inglês, né? Tô com fome Olha onde eu trabalho Meu trabalho é muito bonito Estante do meu pai, né, no caso, pra quem não sabe Agora que eu tô saindo noturno, eu vou na academia com a minha mãe Onde está minha mamacita, oh meu Deus Minha mamãe Hoje eu ia aparecer no YouTube Essas coisas sempre acontecem comigo Felicidade de quem teve aula cancelada Eu não Muito bonita, cara, olha isso, que absurdo No meu banheiro, é muito bonita Terceira noite em seguida Terceira noite em seguida Terceira noite em seguida O que é que eu faço de novo? Mendo várias dúvidas sobre o Rafael Eu sou estranha, o garoto me segue Até o carro Que radical